Em 1974, Judas Priest lança seu álbum de estreia chamado Roca Rola, fazendo um trocadilho com Coca-Cola. E na boa, bem que podia ter um refrigerante chamado Roca Rola. Olha aí, uma oportunidade para a banda. Bom, quando falamos de grandes sucessos do Judas Priest, geralmente as músicas desse álbum nem sempre são lembradas. E nesse vídeo vou contar a história desse álbum que às vezes é injustiçado e como foram os eventos que antecederam essas gravações. Saudações galera, quem fala é Pablo Sato e sejam bem-vindos ao canal Flog Rock. E antes de mais nada, caso é novo por aqui, peço para se inscrever. Mais de 90% das visualizações são de pessoas não inscritas. E você se inscrevendo, além de não perder o próximo vídeo, nos incentiva mais ainda a continuar com este projeto. Agora sim, bora pro vídeo. Na metade de 1973, o Judas Priest já tinha alguns anos de estrada, mas nada de assinar com alguma gravadora para lançar o seu mais novo álbum de estreia. E no período que antecedeu o lançamento deste álbum, quem era o vocalista responsável por batizar a banda foi All Actings, Que mesmo não gravando nenhum disco, chegou a gravar algumas demos. Como por exemplo as músicas Good Time Woman e a música Well Stay Together, que infelizmente não encontrei trechos para colocar no vídeo como ilustração. Essas duas canções serviram para divulgar a banda nas grandes gravadoras, mas nenhuma respondeu. Tendo que reformular a banda mais uma vez para a formação parecida com o primeiro álbum. Assim, surgindo as músicas Mid-Conception, E claro, a Holy In The Man. Essas demos, apesar de não aparecer no primeiro disco, elas foram base e inspiração para as canções do álbum. E a sonoridade dele é bem diferente comparado com outros lançamentos do Judas. E por falar nisso, no ano de 1974 a banda estava composta por Rob Halford nos vocais substituindo All Actings, Que recém saiu da banda, outro novato era o baterista John Hint, Que veio da mesma banda que Rob Halford. Completando a banda temos o baixista Ian Hill e os guitarristas KK Donin e Glenn Tapton. E agora já com contrato para lançar o álbum de estreia, quem produziu foi Roger Brain. Mas teve um porém, a banda teve poucas horas de gravações disponíveis no estúdio. Sendo assim, o disco todo foi tocado ao vivo, ao invés de ser gravado cada instrumento de forma separada. E feito a remasterização com todos eles, como era de costume na época. O guitarrista Glenn Tapton, por exemplo, entrou na banda no meio das gravações do disco. Ele chegou a compor três músicas para um novo álbum, como A Tyrant. A Eptaf e Ripper Canções que foram rejeitadas pelo produtor dizendo que não eram comerciais o suficiente para estar no disco. E que por ironia do destino, essas três canções foram lançadas posteriormente e fizeram sucesso. Para vocês verem como o produtor estava completamente equivocado. Além destas músicas, ele também vetou boa parte da música Caviar and Dementes, pois ela era muito longa. Porém, considerado o hit da banda pelos poucos fãs que eles conquistaram realizando pequenas turnês. Depois de todo este contexto, vamos para o famigerado álbum de estranho. Em 6 de setembro de 1974, finalmente é lançado o Roca Rola. Nome e capa fazendo alusão a uma marca de refrigerantes e talvez vocês já sabem qual é. O resultado final do disco, como era de se esperar, não agradou a banda. Alguns pelos motivos já explicados e outros pelo gosto musical mesmo. Pelo fato de ter gravado ao vivo, sem grandes tratamentos, a sonoridade dele é meio abafada e com chiados. E as músicas foram compostas para se adequar ao tom de voz de seu antigo vocalista e não do atual Roby Halford. Mesmo assim, já notamos que era uma banda fora do comum, pois vale destacar a faixa título e uma das minhas frediletas. Outro destaque vai para a balada Run of the Mill, com impressionantes mais de 8 minutos de duração. Algo que na época era incomum, principalmente para um produtor que a intenção seria lançar um disco totalmente comercial. A faixa introdutora One for the Hold tem seu destaque também, com riffs marcantes acompanhado pelo refrão. Eu diria que essa música seria o segundo hit do disco. Através do disco Roca Rolo, Judas Priest fez sua primeira turnê pela Europa. Agora sim, com um álbum de fato. A banda debutante não conseguiu agradar a crítica, mas todos vinham uma banda em potencial. Apesar de tudo, a música Roca Rola é um hit sim, isolado desse disco. Porém, mesmo com essa música, se for comparar com os lançamentos posteriores, ainda continua meio destoante da sua discografia. E também, parte da culpa vai para o produtor que só fez escolhas equivocadas. Vale destacar também que na época o visual do Judas era o básico de todas as bandas da época. Eles ainda não tinham aderido às jaquetas de couro com espinhos. O que seria a marca registrada da banda que influenciaria diversas outras bandas. Mas, como vocês viram, Judas precisa mudar seu estilo de fazer música aproveitando as duas guitarras e seu estilo visual também. Pois, com as baixas vendas do disco, eles passaram por mais um perrengue e algumas medidas drásticas estavam por vir. Mas, isso vou contar no próximo capítulo. Ah, e antes de encerrar o capítulo, só para termos de curiosidade, a música Roca Rola foi homenageada pelo Detonei, por aqui no Brasil, batizando o seu programa na MTV, lá em meados de 2012, sendo um dos últimos programas que ainda levantava a bandeira do metal, em uma época que a emissora já estava em decadência musical. Por conta deste programa que comecei a prestar mais atenção nesse disco e, claro, na própria música tema, que passou a ser uma das minhas prediletas não só do disco, mas também do Judas. Quero indicar para você o último vídeo que fizemos sobre o Judas Priest, que foi contando o início da banda. Já falamos a origem do nome e suas primeiras formações. E vai um spoiler aqui. E vai um spoiler aqui. A formação que gravou o primeiro álbum que acabamos de falar é totalmente diferente das primeiras formações, onde o líder da banda era o vocalista Al Actins, que foi mencionado neste vídeo. Então, fica aqui a dica. No mais, eu vou ficando por aqui. Deixe o like para fortalecer novamente. Peço para se inscrever. Dúvidas, observações e sugestões nos comentários. Falou e tchau! 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 Tchau!